Com vocês começando o Arte Agenda Entrevista, dessa, da gente tentar mergulhar nesse tempo, nesses anos 70 ali, desse disco que quando foi feito, quando estava sendo iniciado, ninguém sabia que ia ser esse marco histórico na história da música mundial e brasileira, né? Então, começo perguntando, eu acho que vou começar a Semana Internacional da Mulher, vou começar pela Kel, da importância de estar participando desse projeto. Bom, primeiro faz muita diferença na minha vida, né? Porque o álbum Elis e Tom eu conheci pré-adolescente, porque a Elis foi a minha porta de entrada para a música brasileira, né? O meu pai me deu uma vitrola e, acompanhada da vitrola, o disco Falso Brilhante. Então, eu comecei a conhecer a Elis e a música brasileira por esse disco que me atravessou, e eu comecei a buscar mais da Elis e cheguei até a Elis e Tom. Obviamente, assim, além de toda a minha experiência individual, de ter sido atravessada por esse álbum, que é símbolo de perfeição, tem também a responsabilidade da gente estar falando de um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? Não só porque nós amamos, mas porque o mundo inteiro concorda que é um dos maiores álbuns de todos os tempos. E agora, 50 anos depois dessa gravação, levar uma turnê como essa, fazer essa conexão e essa reconexão, né? Porque a gente está apresentando para quem não conhece e promovendo essa reconexão para quem já teve acesso, para que a gente consiga celebrar e colocar a música brasileira onde ela merece, que é um lugar de protagonismo. Está sendo lindíssimo, como o Dani sempre diz, um processo de aprendizado, agora que a gente está entrando nessa imersão, mas principalmente um processo muito emocionante de celebrar e viver a música brasileira com tamanha perfeição. Um dado só para dar para vocês, porque é característica regional aqui do Sul, nós temos na Universidade Federal, nós temos disciplinas de canção, a canção é estudada como literatura, assim como também em Rio, São Paulo e outras universidades, mas já foi leitura obrigatória de vestibular. Leitura é musical, mas é letra também, né? Então o disco já, eu acho que foi ali há uns oito, sete, oito anos, foi durante dois anos seguidos, se eu não me engano. Então só para dar esse dado para vocês. E já colocando o Daniel na conversa, dessa importância, no caso da Kel, a Elisa entrou por toda uma questão familiar, mas você não tem como deixar, e já conversamos em outras oportunidades, não teria como deixar de saber como foi isso na história do teu avô, na história da música. Então eu queria saber desse componente familiar e sentimental para tu citares desse projeto. É bom que eu tenha uma boa lembrança, eu me lembro de quando eu tinha um ano, sabe? Não, eu me lembro justamente, eu me lembro até do meu aniversário de um ano, e foi, começou a gravar justamente, meu avô estava fora, depois ele veio, ele foi gravar com a Elis, e logo que ele voltou, a Águas de Março estourou, né? Foi aquele hit, e as crianças da escola diziam, ah, o avô dele fez a pau e pedra, fez a pau e pedra, e eu desde pequenininho já sabia que meu avô fazia coisas. A criançada falava que ele fez a pau e pedra. Aí, é isso, estamos reaprendendo, aquele aprendizado mesmo, mergulhar no vertório, nas letras, nos arranjos, e tentar reproduzir ao vivo a nossa orquestra. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque a gente sabendo mais detalhes, agora, recentemente, tivemos o filme do Roberto de Oliveira e o João Tobi, né? Que é uma, assim, uma preciosidade, porque é quando a gente vê algumas coisas, que nem agora também saiu, o documentário do We Are The World, também, essa coisa da gente ver bastidores que a gente sabe que existiram, as histórias foram contadas, mas que a gente vê ali com uma riqueza de detalhes. E eu queria perguntar para vocês, assim, e daí, o Daniel falou das memórias, mas da Kel, assim, desse relacionamento, porque deve ser interessante também esse relacionamento entre vocês, que também são de, não sei se de gerações diferentes, mas talvez de escolas diferentes, ou de tipos diferentes, para também, mais ou menos, como Elis e Tom, que chegaram no estúdio vindo de proporções diferentes, de camadas musicais diferentes, queria perguntar, que é para você primeiro, como é que está sendo essa relação com esse Jobim aqui? É que, assim, eu sempre digo que o Dani é uma pessoa muito fácil de se gostar, então, não tem como encontrar tanta dificuldade assim. A nossa conexão, desde o início, foi muito bonita, eu já conhecia o trabalho dele, antes mesmo dele me conhecer, eu cheguei a ir em show, e agora, dividindo, né, essa responsabilidade e essa turnê com ele, eu venho percebendo o quão realmente é delicioso poder estar com uma pessoa que ama tanto esse álbum quanto eu, que está tão dentro quanto eu, que está tão afim quanto, mas que tem muito aí para me contar e para me ensinar, e eu fico viajando em todas as histórias que ele me conta a respeito da relação com o avô e de todas as experiências musicais que ele teve e que, generosamente, ele vai dividindo uma coisa ou outra, uma experiência ou outra, então, está sendo um processo muito gostoso, muito leve, acima de tudo, e muito gostoso, assim, mas aí também tem essa questão que eu te disse, né, o Daniel é uma pessoa muito fácil de gostar, então, imagina que não seria diferente, né, nessa relação. É verdade, eu assino embaixo do que tu estás falando pelas vezes que convivi, e, Dani, nessa coisa, a Kel, primeiro, que eu precisava saber quem é a não-humana que está ali, no momento com ela ali, Kel, quem é? É o sucesso, meu gato. Sucesso, é o não-humano, ai, coisa mais linda. E, Dani, nessa relação, também queria saber, porque me parece, assim, a Kel, também, eu não a entrevistei, mas é uma pessoa de uma característica mais empática, assim, né, porque também tem, existem também músicos mais tímidos, mais fechados, e tu nessa relação, Daniel, como é que foi essa relação com a Kel, aí, para vocês chegarem numa química forte como tinha naqueles anos 70? Ah, é um enorme prazer, eu conheço o amor da Kel pela Elis já há muito tempo, e já escutei ela interpretando diversas vezes, então a gente se encontrou no ano passado, ela veio aqui ao Rio, a gente almoçou, e nós tivemos a ideia de fazer esse show, porque 50 anos são meio século, né, é bastante coisa, então é uma data que não pode ser esquecida, para lembrar, né, das gerações novas também conhecerem, e está sendo um grande prazer mergulhar nesse, fazer essa viagem no tempo com a Kel, que mergulhou fundo também, todas as interpretações da Elis, e aprendeu tudo de direção, músicas difíceis, eu, para mim, é um aprendizado também, é de reaprender as músicas do meu avô, que cada, ela também, então, a gente vai se adaptando e cada vez ficando melhor. eu queria que a Kel, já que essa dificuldade falada pelo Daniel, a gente também, entendendo um pouco dos processos de cada música e dos arranjos que são atuais, teve alguma, assim, tu pode confessar, assim, num primeiro ensaio, numa, que tu sabe que tem uma dificuldade maior e que tu teve aquelas, aquelas, não, para lá, volta aqui, sabe, eu queria saber se tu pode contar um bastidor, assim, para nós. Claro, claro, a gente, literalmente, está aprendendo música a música porque cada música tem o seu universo, né, tem as suas texturas, os seus elementos, tudo ali é tão perfeito, assim, em cada um desses universos, para cada uma dessas músicas, que, na verdade, todo o processo de ensaio foi, foi, assim, prazeroso, mas, ao mesmo tempo, de, nesse lugar, de ficar deslumbrado, assim, né, pela música, e pensar, poxa, eu vou cantar isso aqui, porque eu ouço desde sempre, posso dizer que, assim, desde os meus 11 anos, eu tenho na minha, na minha memória, já, escutando esse álbum, né, e ele nunca deixou de, de, de fazer parte da playlist da minha vida, mas ouvir Elis e Tom e interpretar Elis e Tom estão em lugares completamente diferentes, então, cada música é um bom desafio, né, de, de descobrir o que é que eles estavam sentindo, o que é que essa letra tá dizendo, qual é a intenção disso aqui, e a Elis sempre se entregou muito, né, às interpretações, então, é uma responsabilidade muito grande trazer o sentimento que a música pede, porque, obviamente, quando a gente diz que ela se entregava tanto, ela entregava o que a música pedia, então, são músicas densas, são músicas complexas, até as músicas que têm uma leveza maior, seja na maneira que ela está sendo apresentada, nos elementos e tal, ainda assim, são músicas difíceis, então, se você me perguntar, assim, se eu tive um grande desafio, eu posso te dizer que cada uma dessas músicas acabou representando esse grande desafio, porque são únicas e cada uma delas representam um universo diferente, algumas por esse poder de, de ter ali elementos muito dramáticos, né, de ter uma densidade maior e outras por questões musicais, melódicas mesmo, mas se você for acompanhar esse álbum como um todo, cada uma dessas músicas apresenta um grandioso desafio diferente. E Daniel, para você, tem uma, tem um componente que tu, assim, em relação ao que a Kielo estava falando, tu já estás acostumado a essas músicas, claro, às vezes com arranjos e músicos diferentes, mas a colocar as músicas da Bossa Nova e também desse disco em alguns dos teus shows com parceiros, né? Como é que foi esse especificamente? Porque daí tem uma voz que entra junto muito forte, assim, que ela é uma das maiores vozes aqui do Brasil e ela sabe disso, né? Como é que foi para ti essa experiência? Exatamente como a Kielo está dizendo, música por música, cada um um desafio diferente, tem que ir passo a passo, se você pensar, de repente, 21 músicas novas e tudo em tons diferentes, porque eu conheci muito o disco de ouvido, mas saber tocar aqui naquela tonalidade ele é muito específico, assim, então, tem que ser uma por uma, uma de cada vez, que todas são desafiadoras e com calma seguindo a linha, a lista lá e agora é essa, esquece as outras, agora é a outra, porque são muitas, muita informação, são muitas canções densas e, né, com arranjos difíceis, então, o desafio foi exatamente como a Kielo disse, é, uma por uma. Eu preciso fazer aquela pergunta que aqui, quando se vem ao sul, mas também em qualquer lugar, vamos supor que vocês estivessem, ah, da agenda do show, vocês estão indo para Belo Horizonte, a pessoa vai perguntar, só que aqui no sul é diferente e por isso que eu, que eu, eu sei que vai começar aqui, né, porque tem pessoas que vão estar na plateia que conheceram a Elis pequenininha, que, que vai uma, uma pessoa que via ela andando no IAPI, que participou do programa do Guri lá, um dos primeiros na Rádio Farroupilha, então, tem pessoas que conhecem a história a história desde o início, então, de novo, a pergunta é o Rio Grande do Sul entrando primeiro nessa, nessa grande turnê e esse componente de estar num lugar onde as pessoas sabem muito de Elis, assim, o que que, o que que significa primeiro pra ti, Kel? Olha, é, pra dizer a verdade, a gente pensou com muito carinho mesmo nessa estreia, né, pensamos com muita delicadeza, porque é o lugar da Elis, como você disse, que carrega a história dela e no mês de aniversário dela, é tudo muito delicado, assim, mas no lugar da delicadeza que se tem de ter mesmo, quando a gente tá falando de ícones, né, a gente tá falando de Elis e Tom, então a gente pensou, é, que lugar é esse que poderia ser o lugar da estreia com louvor, com todas essas camadas, com todos esses detalhes, e aí não tinha como ignorar vocês, né, claro que não, que faz tão parte desse universo que nos deu Elis e, e que até hoje é, vê a Elis com o tamanho e a importância que ela tem, né, a Elis, o Tom, a música brasileira que precisa ser celebrada, e quando a gente pensou, é, nos reunimos com a equipe, é, com o Bruno, com o Marcelo, nós pensamos com carinho nesse lugar, com essa delicadeza, então é muito simbólico, é histórico, né, como o Dani disse, 50 anos, meio século, a gente vai ter essa data uma vez só, a gente tinha de aproveitar com todas essas camadas e esses detalhes na profundidade que um projeto desse merece, e por isso a gente conta com vocês para escrever o nome de todo mundo nessa história, porque esse álbum merece, a música brasileira merece, é preciso que a gente celebre, é preciso que a gente coloque ela no lugar de protagonismo que ela merece, e ainda mais esse álbum, né, como disse Menescal, o que seria de nós sem esse álbum? Sim, eu até, usando o depoimento do filme mesmo, do Roberto, de Só Tinha Que Ser Com Você, é o depoimento, por exemplo, em relação à música que naqueles momentos lá, ele que ainda era um engenheiro de som recente, o Humberto Gatica, né, ele falando exatamente disso, que na época eles não tinham a noção do estado de arte que era aquele tipo de música, de composição, e dizendo que agora as músicas, até o Menescal também dá um depoimento, outro grande gênio que esteve por aqui recentemente, mas dessa grandeza, dessa profundidade, apesar de às vezes parecer que não tem tanta complexidade de notas e arranjos, mas que tem, e aí eu queria perguntar também para o Daniel isso, de que a Kel estava falando dessa densidade, dessas camadas, que a gente, em certas partes da música agora que estão nos top de streaming, aí a gente não vê tanto, apesar de saber respeitar todos os gêneros, a gente não vê tanto esse estado, sem querer polemizar, mas já perguntando para ti, desses depoimentos da época, com o atual momento em relação à música. É incrível a qualidade do disco Humberto Gatica, engenheiro maravilhoso, e como ele soube capturar aquela primeira mixagem, é a melhor que eu mais amo, é a primeira que ele fez, até hoje, melhor que todas as outras reedições, aquele som que ele tirou foi primoroso, e adaptando, a música brasileira, ele estava lá para gravar, com orquestra, com banda, com formações diferentes, cada canção tem uma formação diferente, às vezes meu avô toca o piano acústico, às vezes tem o Fender Rhodes, então, tem uma diversidade sonora toda, foi um grande desafio para eles, e, nossa, o resultado é muito lindo. E, para fechar, gente, eu quero que vocês façam o convite para o público, que eu acho que essa mensagem direta é tão importante, e vocês dois, duas pessoas que eu admiro muito, cada qual na sua especialidade, mas também por essa paixão que ambos têm, pelas pessoas retratadas, então, eu acho que esse convite direto, olhando para o público, chamando para dia 9, aqui no Araújo, para esse show maravilhoso. Bom, primeiro dizer que a gente preparou um show especial para vocês, e que é claro que sem vocês não faz sentido nenhum, nós precisamos de vocês integrando essa banda, sendo um organismo só. A música brasileira merece, nós merecemos isso da música brasileira, e, por isso, nós esperamos vocês para esse dia tão especial de celebrar, de colocar a nossa música no lugar que ela merece, principalmente na mão de quem é dono dela, que é o povo. Se vocês puderem fazer essa história com a gente, vai ser ainda mais bonito, por isso, esperamos vocês. Exatamente. Esperamos por vocês para embarcarem conosco nessa grande viagem ao passado, 50 anos atrás, relembrando toda aquela beleza do tempo, e cantando conosco. Estamos muito ansiosos para essa estreia de anóis. Venham todos. Tributo a Elisa e Tom, Daniel Jobim, que é o Smith, mais orquestra, a abertura da turnê aqui em Porto Alegre, 9 de março, 21 horas, auditório Araújo Viana, ingressos na Simpla, Simpla com um Y, mas acho que aqui todo mundo já sabe como é. Eu quero agradecer imensamente a simpatia, o amor que vocês têm pela música e por essas figuras que vão ser retratadas nesse disco cinquentenário, como se diz, né? Gente, muito obrigado, obrigado, Kel, obrigado, Daniel. Obrigada, Lu. Obrigado. O show vai arrebentar, vai arrebentar. Vai ser lindo, com certeza. A gente preparou um show especial para vocês e a gente espera vocês lá. Obrigada pelo espaço e já já a gente está aí em Porto Alegre. Obrigado, beijo. O Arte Agenda Entrevista volta na próxima semana. Beijo, tchau, tchau.